Bom dia, boa noite. Vamos estar lá, espectadores. Mandar um abraço especial ao Jorge Amaral. Ele está a recuperar bem. Hoje estou aqui em substituição dele, não em representação, porque ele está aqui novamente em defesa da zona. Não é um aviso. E um cavalo também é um aviso. Não te metas nisso. Já não tens coisa para ir. Está bem, está bem. Dentro de dias, quando está a passar o nosso convívio, fica um abraço. E provavelmente ele também poderia ser apanhado neste vídeo.